A mentira faz parte do cotidiano do governador do Piauí. Wellington Dias do PT mente com tanta frieza que até ele mesmo se engana com suas mentiras. Eu sei que você tem preocupação com a segurança e nós temos responsabilidade em tratar sobre segurança. É por essa razão que estamos de um lado, realizando concurso para ter mais policiais, aqui também mais equipamentos, são viaturas que vão para várias regiões do Estado, mas também preocupado com os policiais, por isso a compra de polentes, por isso a compra de equipamentos que são necessários para o seu trabalho. O que queremos? Reduzir criminalidade, reduzir mortes, reduzir roubo, furto, assaltos, ou seja, tudo aquilo que perturba a população e em todas as regiões do Estado vamos reduzir, se Deus quiser. Nesse caso ele fala sobre viaturas policiais, mas esquece de informar ao povo que foram adquiridos pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, ou seja, é dinheiro federal. Quem assiste este vídeo pensa que o governo do Estado tirou do bolso esse recurso. Ele fala como se estivesse chegando no governo agora e diz, vamos fazer, mas quando eles vão fazer? Wellington já está no governo há quase duas décadas, não tem mais vamos fazer, já deveria ter feito, há muito tempo. O governador mente tanto e tão completamente que pensa ser verdade a mentira que ele próprio mente.